Nós somos a família dos dedos Irmanteiro, irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Nós somos a família dos dedos Inscreva-se no canal e deixe o seu like e beijinhos